A Lomba do Cabo Suense Brotou no jardim da gamboa, essa menina a flor Bailarina, dançou, encantou, e assim que cantou Desabrochou pro fim, nos festivais todo o povo aplaudiu E a sua dança o mundo então seguiu Onde você for quero ser seu par, a cantar, a cantar Quero ser o samba e te namorar, namorar e namorar Cantou bandeiro e viola, é o som cavaquinho e cartola O samba no pé, o povo na mão Querendo salário, pedindo feijão Gritou com toda a força pra moçada Agora tá na hora da virada, porque, porque, ora porque O seu sonho mais profundo é o dia em que o samba venha governar o mundo Mas porque, ora porque, o seu sonho mais profundo É o dia em que o samba venha governar o mundo Fala cacique, cacique mangueira E seu bota fogo, ardendo nas veias Achou em feito fogo Bete, embala a Luana Bete, quer te embalar Mas Bete, Bete, embala a Luana Pra Luana não chorar Mas chorar Chorará Não vou chorar Eu não vou chorar Nem lamentar E nem lamentar O que passou Chorará Não vou chorar Eu não vou chorar Nem lamentar E nem lamentar O que passou Bate Bate outra vez E bate outra vez Mas o samba no meu coração Bete outra vez A errada de emoção A multidão Flotou no jardim da camboa Essa menina Flou Bailarina Dançou Encantou E assim que cantou Desabastou o fim No seu se faz Todo povo aplaudiu E a sua dança O mundo então se viu Onde você for Quero ser seu par A cantar A cantar Quero ser o samba De namorar Namorar E namorar Cantou bandeiro e viola Nelson, cavaquinho e cartola O samba no pé O povo na mão Querendo salário Pedindo feijão Gritou com toda a força Pra moçada Agora tá na hora da mirada Por quê? Por quê? Ora, por quê? O seu sonho mais profundo É o dia em que o samba Venha governar o mundo Mas por quê? Por quê? Ora, por quê? O seu sonho mais profundo É o dia em que o samba Venha governar o mundo